Oi meus amores, bom, tá começando mais um vídeo Gente, eu acho que vou fazer outra introdução pra... não vou colocar essa não Eu tô com a garganta doendo e tô resfriada, então ignora a minha voz E hoje é dia de faxina, hoje é terça-feira Hoje é dia 13, 13 de fevereiro e hoje é feriado E eu estou em casa, e o que era que a Amanda tá fazendo? A Amanda era pra estar relaxando, descansando, não Vou mostrar a situação do meu quarto Vou mostrar a situação do meu quarto pra vocês E eu vou ter que fazer uma faxina geral, geral, daquela bem pesada Eu vou mostrar aqui pra vocês, faz tempo que eu gravei esse tipo de vídeo E como hoje eu queria gravar vídeo, daí eu tô um pouco sem ideia do que vou gravar Mas aí eu decidi fazer o vlog, porque daí vai me dando ideia de outros vídeos pra gravar E deixa eu começar pra vocês, ó Aqui no guarda-roupa, essa parte aqui é que eu uso pra colocar os meus cosméticos Tipo, essas coisas Ai gente, já tá caindo tudo Essas coisas de cabelo, pele, essas coisas Vai tá uma zona Aqui tá minha bolsa de trabalho A mesma computador Tá assim, gente Ó, gente Eu tô testando Não tenho certeza Mas eu tô testando, ó Colherzinha dessa de sobremesa E fazendo de biscuit Eu fiz ontem, eu fiz só duas Ó Aí aqui eu tenho mais coisinhas que eu vou testar E tá assim, gente É uma bagunça Isso aqui foi comprinha Deixa eu ver o que tá aqui ainda Quer dizer, caso falta gravar vídeo, né Essa bolsa aqui É de sapato Mas na realidade aqui dentro Tem fralda Fralda de bebê Ó, deixa eu mostrar pra vocês Foi eu que coloquei esse bico Assim, ó E é da minha priminha que vai nascer Laura Aí a minha prima A mãe da Laura, né Mandou essa fralda Tem toalha Tem mais fralda Essa bolsa é tudo de fralda Pra eu colocar o bico E deixar assim bonitinho Aí eu passei Já lavei Aí tá tudo passadinho Tá aqui por enquanto Mas eu vou guardar direitinho E tá assim, gente Tá bagunça O banheiro nesse faro Gente, essa parte aqui é a pior A cama A situação da cama Faltou abrir a janela Olha isso, gente A pinhadeira também tá usando Não Gente, por favor Eu vou agora, então Ó o espelho como tá sujo O espelho tá muito sujo E eu vou limpar agora Então bora lá Se vocês quiserem Verem aí Como é que eu vou limpar O meu quarto Deixar tudo organizado Gente, não é sempre Que o meu quarto tá assim, tá É porque Essa semana ficou realmente assim Mas não é sempre que tá assim Eu vou prender meu cabelo E pegar os materiais E volto pra mostrar pra vocês Música Música Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É... Aqui eu já limpei, ó. Já dei uma organizada. Só tá o lustramável aqui, por enquanto. E aqui tá a cama e... A minha sapateira. Eu tô lavando... Eu lavo o chão, tá, gente? Eu faço assim, ó. Esse produto aqui é vida, gente. Muito bom. Pra você que é dona de casa, ó. É a Jax. Esse daqui é o Limpeza Pesada. Ó. Ele é muito cheiroso. Aí ele é um sabão... Um sabonete... Um sabonete não. É um sabão líquido. E eu coloco só... Tampinha. Acho que é só isso aqui, gente. Ó. Bem pouquinho mesmo no chão. Já isso tá boa. Eu já lavei essa parte aqui e já passei o pó, né? Falta só lavar aquela parte dali, da cama. Aí tem essa daqui. Eu lavo com esse aqui, ó. Gente, ignora minha almofada. Que foi as crianças que... Que abriu. Minhas criancinhas, pra quem não sabe, eu tenho três cachorrinhos, né? E eu lavo com um pouquinho também de alva sanitária. Como eu tenho filhote em casa, mas eu faço assim. Eu coloco só um pouquinho de alva sanitária. Só pra tirar assim, tipo, o odor que fica no chão. Mas os filhotes, eu fecho a porta pra eles não poderem vir pra cá. Pra não sentir o cheiro. Aí como depois, com o passar do tempo, vai sair o cheiro, aí não tem nenhum problema não, tá, gente? Eu lavo assim o chão. E eles nunca tiveram nenhuma reação. Até porque eu não deixo eles chegarem junto do produto, né? É, senti o cheiro e tudo mais. Só depois, tipo, passa praticamente quase o dia todo. Com a porta fechada, que até o cheiro sair, aí eu libero pra eles entrarem em um quarto. E é isso. Eu vou terminar aqui. E vou ver o que é que eu faço aqui. E vai mostrar mais alguma coisa. Bom, meninas, ignorem o barulho, tá? Porque é carnaval, né? Vocês sabem que tá sendo zoada. E tá chovendo, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço. Eu pego água sanitária, ó. E jogo só assim, pelo meio mesmo, ó. Não é muito. Deixa eu colocar aqui no banheiro. Eu já lavei o banheiro, já. E daí eu pego... A Jax. E eu coloco só um pouquinho. Ó. Só isso aqui, ó. Aí eu jogo no chão. Eu pego só um pouquinho de água. Só pra lavar mesmo. E vou desfregar o chão. Deixa eu mostrar pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí o resultado final resultado final ficou esse menino do quarto ó ficou bem melhor do pela vista que tá vem aqui a mesa do computador tudo organizei aqui meu guarda-roupa vocês viram que é limpioso eu consegui organizar ficou todos meus cosméticos produtos cabelo perfume de cabelo é o banheiro tá limpinho e aqui também a partir das bolsas aqui fica a minha mala a sapateira vocês viram que era ali ficou assim um pouquinho apertado mas ainda vou ver o que eu vou fazer isso vou deixar aqui que ela tá pôr um pedacinho na janela eu vou fazer que eu coloquei esse criado mundo meu tripé a minha bolsa de trabalho a piteadeira ficou assim tá um pouquinho bagunçado isso aqui gente é para quem tem cachorro e esse tempo é esse tempo de verão de chuva é são mais fácil de parecer carrapato né carrapato e pulga aí eu tenho esse pozinho aqui gente ele é muito bom ó ele não é tão perigoso assim para o animal né claro que é um veneno produto mas não é tão perigoso assim eu coloco o arredor da janela aqui ó e pelo lado de fora aí é esse daqui a gente ele é muito bom disse você ó você quiser tá precisando aí pra sua casa que não tem gato ou cachorro ou qualquer outro animal é muito bom e eu super indico e é assim a penteadeira é tá umas coisas aqui de crochê que eu vou terminar de fazer e é isso a cama ficou aqui assim e é isso gente oi meninas bom eu já tomei banho já eu terminei aqui lavei o cabelo e eu lavei o cabelo e vou hidratar eu vou usar essa daqui que é a de cavão é cavão ativado que é a luma negra eu vou passar aqui no cabelo só que assim hoje eu tô meio desanimada tô com muito ânimo fazer assim não vou nem desembaraçar e depois vou lavar mesmo vou passar assim só para não ficar sem hidratar o cabelo aí eu vou passar aqui em todo meu cabelo o quarto tá limpinho já já são duas eu acho duas e meia já vai dar três horas já quando a gente tá em casa né a hora de santa e passa só para chegar de trabalhar e eu não fiz nada onde eu só fui a faxina comecei aqui mais 9 alguma coisa aí eu terminei a faxina almocei tomei banho e agora eu tô aqui em tratando o cabelo para ajeitar para amanhã que amanhã é de trabalho vou ver se eu edito um vídeo que eu tentei para editar que é da casa e eu vou ver aqui como é que vai ser eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer não vou fazer também nada porque eu não vou sair e ficar em casa mesmo mas se eu fizer uma coisa legal eu mostro para vocês então é isso ó eu passei aí eu sempre faço o coque mais embaixo né que o certo é esse é prender o cabelo mais embaixo e pronto quem é que tem o nenêzinho do foco em peito quem é que tem o nenê o nenê recém-nascido gente o nenê recém-nascido Oi meus amores bom é naquele dia nem terminei o vlog e hoje é domingo sim gente se passaram o que quarta quarta quinta sexta quatro dias foi quatro dias e aqui tá eu de novo porque naquele dia não fiz nada gente tava assim sem ano como eu falei para vocês tava bem mordada mas aí daí nos quatro dias que restaram eu trabalhei então não teve nada assim de bom porque eu saia de manhã e chegava de noite até larguei mais tarde do que o meu horário e hoje é domingo então hoje eu tô me me organizando para gravar por isso que eu tô mais agitadinha que é difícil nos vlogs né mas é isso então agora eu vou gravar um vídeo são mais ou menos 21 da manhã e é isso vocês vão acompanhar aí hoje como sempre eu não vou fazer nada tá com a carinha que vai chover mas eu vou mostrar para vocês o que é que eu vou fazer então é isso então fiquem aí assistindo e bom gente é depois eu quero conversar com vocês sobre o assunto que a menina me perguntou no instagram aí eu explico mais ou menos porque eu sei que muitas pessoas assim acho tem dúvida mas eu depois eu venho aqui sento com vocês e converso porque eu tenho que gravar logo porque senão depois eu vou perder a mornação e não vou querer mais gravar então é isso então bora lá assistir bom meninas eu já gravei o vídeo já gravar que foi sobre o enxoval e agora eu tô guardando as coisas que a gente tira né aí pra gravar o vídeo é super bem agora depois eu tô gravando as coisas do seu devido lugar é mais difícil eu tô guardando aqui as vasilhas com certeza eu acho que esse vídeo vai estar primeiro acho que eu vou editar hoje ainda vou postar que é o do cheval então eu tô guardando aqui dentro e as vasilhas são super boas gente ó no vídeo eu não mostrei muito com detalhe mas vê ela não é daquela molinha né ela é bem dura resistente é ótima eu comprei aqui na minha cidade mesmo é uma lojinha de 1,99 que de 1,99 não tem nada mas é muito bom agora não é 1,99 mas não é 1,99 mas não é 1,99 mas de 1,99 não tem nada antes acho que tinha né 1,99 né 1,99 não tem nada mas agora 1,99 Fala as meninas que comprou uma carrada de areia, foi tão difícil pra negar. Parece o dinheiro da obra, não. Mas é um grove falando, conversando, só falando. E falando que vai preparar um quarto, porque não tem mais espaço. Eu não faço mais vídeo também de comprinha. Tentei não guardar mais. Quando a parte debaixo estiver pronto, vai preparar o tapota pra guardar o tapota. Interagindo. Aí um, dois, três. Eita mãe, olha só viu quebrada. Aí um, dois, três. Já. Lascada. E eu não vi. Mas não vai precisar, senhora. Fala, bebê. Bom, meninas, guardei aqui agora. E, gente, eu não tô gravando mais tipo um vídeo de chovar ou essas coisas. Porque eu também não tenho onde guardar. O guarda-roupa aqui, que era no quarto da minha mãe, tá cheio. Não tem onde colocar, não tem mais espaço. Tem até algumas coisas que eu vou ter que guardar no meu. E assim, mas quando eu terminar a casa, tem que colocar o tete, né. Aí eu vou organizar o quarto, fazer pelo menos um contrapiso. Pra poder começar a guardar as coisas lá. Aí eu coloco a porta, janela e tudo mais, deixo fechadinho. Quando colocar laje na casa, que ainda não tem laje. É... Ontem chegou a... Foi ontem, meu Deus. Não, foi sexta-feira. Chegou a areia que eu comprei. Foi 14 metros de areia. E assim, gente, quando a gente começa a trabalhar, a gente toma responsabilidade. Porque assim, foi eu recebendo e já pegando dinheiro e já comprando. Porque se a gente for parar pra pensar, ah, depois eu compro, aí é muito dinheiro, não sei o quê. Às vezes você não compra, né. Quando a gente começa a trabalhar e quer um objetivo, a gente tem que focar naquilo que a gente quer. É... Então eu comprei. E foi bem difícil pra falar pra fazer. Porque são 14 metros de areia. E é muita, muita areia. E... É isso. Eu vou terminar de guardar aqui as coisas em chaval que eu gravei. E... Dar uma... Algumas horas aqui na casa, né. Porque sempre fica aquela bagunça. E é isso. Então vocês vão acompanhando aí comigo. Então bora lá, né. Então, amores, vão... É... Já tomei um banho, já. Alancei. E... Já editei o vídeo e já tá subindo pra o canal. Bom, e o que eu falei no início do vídeo que eu queria falar um assunto com vocês. Eu sei que muitas pessoas perceberam, mas não foram todas que perguntaram. E essa semana uma menina me perguntou no... No Instagram. Pelo direct. E eu vou responder pra vocês. Eu confesso que no início, assim, eu fiquei com medo. Porque assim... É uma coisa que muitos vão dizer que é besteira ou algo do tipo. Mas a gente tem que fazer aquilo que a gente se sente bem. Que é sobre maquiagem. É... Quem me acompanha desde o início sabia sim que eu usava maquiagem. E... Assim, gente. Vou... Vou falar a verdade pra vocês. Eu nunca me senti bem. É... Mas, Amanda, por que tu usava? Por que tu comprava? Era porque, assim... Como eu tinha começado o canal e eu queria que as pessoas me aceitassem. É... E eu via, assistia muito... É... Vídeos das pessoas que se maquiavam e tudo mais. E cresci e tudo mais. E tudo aí eu decidi também. Ah, eu vou também me entumar e vou começar a fazer. Então eu fazia. Mas toda vez que eu sentava na minha penteadeira e me maquiava de verdade. Eu... Sabia dentro de mim que não... Eu não tava fazendo, assim, aquilo que eu gostava. Certo que... Assim... No... No sentido que eu vou dizer aqui a vocês. É assim... É... Maquiagem forte e pesada. Nunca gostei. Eu nunca gostei de unha escura. E, assim... Eu fazia as coisas pras pessoas me aceitarem. A câmera cortou. Batei a memória. Mas voltando ao assunto. Bom... Eu não me sentia bem em questão disso. E eu decidi parar. E, tipo assim... A única coisa que eu passo é corretivo. Que, no caso, é só pra gravar vídeo mesmo. Porque é necessário passar corretivo pra... Tapar a olheira. Um pouquinho de pó na cara. E, assim... São coisas básicas. É... Eu não... Não... Faço o que eu fazia mais. De me maquiar e tudo isso. Até porque... A minha doutrina da igreja não permite. Mas também é uma coisa que eu não vou julgar. E vou dizer assim... Ah, quem usa? É... Condenado. Não, não. Certo. Cada um tem a sua doutrina da sua igreja. E cada um tem que respeitar ela de como é. É... A minha doutrina não permite. Então não permite que eu faça isso. Mas se a sua permite... Aí já é outra conversa. E eu não vou entrar muito assunto porque... Às vezes... Você fala uma palavra e as pessoas, às vezes, entendem mal. Então... Mas é isso. Eu só queria esclarecer mesmo. Eu... Continuo assim. Eu sou feliz. É... Eu tirei tudo que tinha aqui, tipo, de maquiar essas coisas. E eu não me senti mal. Nem por isso. Nem fiquei triste. Porque eu sabia que não era eu que tava realmente mostrando pra vocês. Eu tava sendo uma pessoa totalmente diferente. E agora, assim, realmente eu consigo ser eu. Consigo... Me sentir bem naquilo que eu faço. Porque eu sempre gostei de gravar vídeo. Apesar de não gravar muito vídeo. Mas é uma coisinha que, às vezes... Sabe? Eu fico feliz, às vezes, quando eu vejo vocês comentando que gostou do vídeo. E é muito bom receber o carinho de vocês. Como eu sempre disse desde o início. A nossa família tá crescendo. E eu queria muito me esforçar e gravar mais conteúdo de vídeos. Mais vídeos diferentes. Só que, assim, nem sempre dá. Nem sempre... A semana é tão boa. Nem sempre tudo é tão... Tipo, bem assim. Às vezes eu tô sem ideia de vídeo, realmente. Tem ideia que eu quero gravar. Mas eu vou gravar o quê? Às vezes eu fico totalmente sem ideia de gravar vídeo. E os vídeos que eu quero gravar, no momento, tipo... Eu não posso gravar. Porque, assim, sem tempo também, né? Trabalhando. Fico sem tempo. Mas... É isso, meus amores. Eu quero pelo menos esclarecer isso. E... É isso, gente. Agora, de tarde, não vou fazer... Não é tão importante. Mas eu vou mostrar pra vocês. É... Como eu já sei de vocês já de ter ouvido. E tá subindo pra o canal. E ainda hoje vai... Eu nem falei pra vocês. Eu acho que hoje é dia 18. Se eu não me engano. 18 de fevereiro. E... É isso. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, isso aqui é Mel. Diga, Mel. Olá, meninas. Eu me chamo Mel. Eu sou uma menina igual vocês. Que assistem minha mãe. É a mais que é a pronta, gente. Essa é a mais que é a pronta. Gente, esse aqui é meu marlinho. Como todos vocês conhecem, né? Ele é bem pequenininho, gente. É bem pequenininho. Isso aqui é essa. E é isso, meninas. Daqui a pouco eu vou pra vocês. Pra mostrar o que eu tô fazendo. Meus amores. Bom. Já é... Nove horas. Nove? Não. Umas oito e meia. Mais ou menos. E eu estou com o neném sem nascido. No colo. Porque o menino é muito pequeno. Ignora a bagunça aqui atrás. Tirei mãe. E... Tem que ser realidade, né, gente? Tem que ser realidade. É bagunça total. E olha que é porque eu organizei o quarto naquele dia. Que eu gravei pra vocês. Foi na terça. Já tá pior bagunça. Mas é assim mesmo. Mas é quando eu tô vinha. E... Gente. Tô com o neném sem nascido aqui. Um neném muito dengoso. Não sei se você tá mostrando aí pra vocês. E... Ele é assim, gente. Ele é muito dengoso. Eu queria... Eu sempre dizia assim. Deus. Me dê um cachorrinho que seja dengoso. Se eu coloco no braço, ele fique... Quietinho, né? Que ele gosta de braço. De colo. Porque a Bela nunca gostou assim de tá... Desse jeito. Como ele fica. Ele fica igual o neném. Ele dorme. Do jeito que a gente colocar ele, ele fica. Ele é muito calmo. Já Mel. Mel não é assim. Bela também não é. Sou muito agitada. Ele não gosta assim de ficar em colo por muito tempo, não. Mas ele se ficar o dia todinho. Ele fica o dia todinho no colo. E é assim, muito dengoso. Até dormindo aqui no colo. Bom, meninas. Então... É... Bom. Eu editei o vídeo. Enviei já pro canal. Já tem 140 visualizações em apenas 3 horas. Sim, gente. Eu tenho 9 mil inscritos, mas só tenho visualização. É... E é isso, gente. Eu vou responder o comentário. Porque já tem alguns comentários. Vou responder alguns comentários agora. E... Bom, meninas. Então... A minha mãe tava aqui assistindo. Que a minha mãe tem que assistir. Ela assiste eu editando. Ela assiste depois quando eu edito. E assiste depois quando tá no canal. Então é assim. Ela assiste toda hora. E ela tá aqui assistindo. E é isso, gente. Eu estou com o nenenzinho aqui. O nenenzinho aqui. O nenenzinho aqui. O meu tindinho. O meu dengo. Né, dengo? A cara que ele vai é a melhor. A cara do dengo. Pra o vídeo não ficar muito longo. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Por quê? Porque eu também não vou ter nada de fazer agora. É... Nove horas. Daqui a pouco eu vou dormir. Só vou organizar a bolsa de trabalho só. Pra poder ir amanhã trabalhar. Porque amanhã é segunda. E... É isso. Então... Pra não ficar muito longo. Porque como eu vou juntar com... Juntei os dois, né? O da faxina e o de hoje. É... Pra não ficar um vlog tão grande. E é isso meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Então se você gosta de vlog. Deixa aqui embaixo no comentário. Pra eu gravar mais vezes. Né? E é isso. Super beijo. Bye bye. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.